A vida de Sávio Viana de Pinho foi interrompida aos 20 anos de idade. O jovem foi assassinado com três tiros de arma de fogo. Sávio havia saído de um shopping de Teresina de moto com o primo. Ele não sabia, mas já estava sendo seguido pelo assassino. Ao chegar neste cruzamento do bairro Horto Florestal, zona leste de Teresina, o homem que o seguia chegou perto dele e atirou duas vezes. O primo conseguiu fugir, mas Sávio caiu no chão, ferido. O assassino, não satisfeito, desceu da moto e atirou mais uma vez no Sávio. Era o tiro de misericórdia. Esse crime mostra que ele tinha todo o planejamento, toda a premeditação. Pelas imagens, mostra que ele vinha seguindo já de uma certa altura, eles dois. A família do Sávio disse à polícia que ele vinha recebendo ameaças de morte pelo celular. A última foi minutos antes da execução, quando ele ainda estava aqui no shopping com o primo. A mensagem dizia o seguinte, é hoje que você vai morrer. A promessa foi cumprida. Há três meses, Sávio escapou de um triplo homicídio no povoado Soninho, zona rural de Teresina. A delegacia de homicídios investiga se há relação entre os dois casos. A vítima tinha passagem pela polícia. Agora resta nós, da polícia civil, a delegacia de homicídios realmente investigar. O Sávio escapou, como eu já lhe disse, daquela morte, daquele triplo homicídio, onde morreram aqueles outros três indivíduos que tinham já larga passagem pela polícia, pela justiça. O Sávio também tinha passagem pela polícia, pela justiça, por roubo, furto e porte legal de arma.